Uma caixa aqui. É mesmo? O que deve ter dentro da caixa? Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo, Gordinha! Antes de mais nada, galera, está aparecendo em todas as nossas redes sociais. Os links delas também estão na descrição. Siga lá! Não se esqueça de deixar um grande like para fortalecer o canal. Não se esqueça mesmo, porque tem gente que esquece, hein? Ah, esquece que eu sei. Então vai lá, deixa o seu like. E clique no botãozinho vermelho aí embaixo, galera, para você estar se inscrevendo no canal e não perder os próximos vídeos. E ative esse sininho que está aparecendo para vocês aí, tanto no celular quanto no computador, porque só assim o YouTube vai estar entregando os vídeos para vocês. Demorou? Galera, estamos aqui nesse restaurante asiático. que nunca... A gente nunca come aqui, tá? Nunca, nunca, nunca. Não. É a nossa primeira vez e provavelmente será a nossa última vez. É que na verdade a gente não gosta, né? A gente odeia. É, a gente não é muito fã dessa comida, não. Para quem não sabe, a gente sempre come aqui. Eu cansei. Então, a gente vai falar o preço também, porque sempre muda o preço, né? Sim. E bora, porque é buffet, buffet a gordinha gosta, porque ela come bastante. Olha a blusa. Opa! Chegamos aqui na Target. Rapidinho, vamos falar para eles, baby. Como a gente disse, eles sempre mudam o valor do restaurante, né? Sim. Diga para eles. Então, a última vez que comemos lá, à noite, durante a semana, não no fim de semana, e sim durante a semana, nós pagamos R$6,99 por pessoa. E foi quanto dessa vez? R$9,99 por pessoa. Aí na semana que vem vai ser R$5,99, aí na outra semana vai para R$12, aí depois vai para R$10. É a coisa mais estranha, esse restaurante sempre muda, é isso? Eu acho que é o único restaurante, galera, que a gente não pode dar o valor exato para vocês, porque muda mesmo toda hora. E eu quero agradecer demais, assim, porque vocês bateram o recorde, galera. Record, recorde, recorde de likes no vídeo lá dos 4 meses da dieta. Muito obrigado. Já estamos com quase 700 likes. Isso faz tempo que não acontece aqui no canal. Sim. Muito obrigado mesmo. E vamos ver se no vídeo que saiu hoje, da gordinha, do aniversário dela, que saiu hoje também, hoje é terça-feira, se bate o recorde também, né? Sim, tomara. E já agradece, né, as mensagens? Ah, gente, eu li as mensagens de vocês. Não todas, porque a gente está na rua, né? Sim, mas eu li algumas mensagens, eu pretendo ler mais quando chegamos em casa. E responder. Sim, e eu achei super tocante ver tantas pessoas deixando o carro, carinho e amor, pra mim, foi lindo. Obrigada. E estamos indo aqui na tarde pra quê? Pra procurar um negócio que a gente quer fazer um Cé à Prova, que é algo bem diferente. Agora o Cé à Prova a gente só vai soltar quando for algo muito, assim, extremamente diferente. Sim. Talvez a gente tenha que comprar também vegetais, porque foi por isso que a gente saiu hoje pra comer, né? Sim, a gente não estava com vegetais sem nada. Então, bora. E aí, gordinha, já achamos, né, o que a gente queria? É. Vamos ver se a gente grava pra vocês aí. Vocês dizem, digam aí nos comentários se vocês querem. Já, a gente não vai mostrar porque senão perde a graça, né? Sim. Mas o que a gente pode dizer é o quê? Algo bem... Diferente. Muito. Então, vocês digam pra nós, tá bom? Mas eu quero mostrar o quê? O que a gente vai mostrar aqui, baby? O novo PS4, que é o PS4 Pro. Sim. O que é o PS4 Pro? Pra quem não sabe, ele tem mais qualidade, ele roda em 4K. E a gente vai estar mostrando pra vocês quanto ficou o preço do antigo para o preço do novo. E vocês digam pra nós, né? Sim. Quanto que tá aí no Brasil? Esse aqui é com o Uncharted, é o antigo, não é o Pro. E ele tá por 300 dólares, tá vendo? E esse aqui já é o novo, ó. É o Pro, tá vendo? O Pro está por 400 dólares. É, eu acho que agora a gente vai no Walmart. E aí eu vou estar mostrando também o precinho pra vocês de quê, gordinha? De quê? De quê? Coisa de regime. Ah, sim. Coisas chatas. A gente ia comprar aqui, mas na Target é um pouco mais caro, ó. Coisa de comida. Sim. Galera, chegamos aqui na parte das verduras. Não é, gordinha? Qual que a gente compra? Mostra aí pra eles, peraí. Então, tem isso aqui. Esse é o preço. E qual que é a verdura? Qual que é a alface, né? Sim, é um tasque que vem nesse pacote, né? Aqui. A gente tá indo agora na parte das... Das... Verduras. Das verduras congeladas, certo? E eu vou tentar mostrar lá o preço pra vocês também. A gente tá meio corrido. Já tá meio tarde, né, gordinha? Sim. É isso aqui, né? Sim. Dessa marca, galera, ó. Birds Eye. Ele vem em várias verduras, né? Cenoura, brócolis, abobrinha. Né? Coisas maravilhosas, né, velho? São coisas saudáveis, né? Olha quantos quilos. Aproximadamente quase dois quilos. E o preço é esse aqui, galera, ó. R$ 5,98. E aí, essas verduras aqui a gente comprou, dá pra mais ou menos... Quanto tempo? Quatro refeições. Isso, galera, porque a gente come todo dia salada. Então, vocês se perguntaram pra mim, Ah, Daniel, o que você come pra emagrecer? Teve algumas pessoas que se perguntaram. Uma dessas coisas é que quando eu não vou pra academia, eu não como carboidrato no almoço, certo? Só como as verduras com alguma carne. Ou frango, ou bife, ou peixe, entendeu? Agora, se você está fazendo academia, você tem que comer uma carninha, a salada e o quê? É um purôzinho de batata, um pouquinho de macarrão. Também não vai encher o prato de macarrão ou o prato de purê. Eu sei... Porque eu não estou fazendo um regime tão correto. Eu estou comendo pão, eu estou comendo macarrão, eu estou comendo coisas gordurosas. Às vezes, bem às vezes, ela acompanha comigo e tudo mais, mas ela sempre come pãozinho junto, alguma coisa, porque ela precisa, né? Está magra, gente, está desnutrida, né, gente? Então... Amor? Eu estou brincando, minha gordinha. Você está pedindo DR. Cuidado. Tchau, gente, vai tomar DR agora. Galera, eu nunca fiz salada na minha vida. E hoje, eu vou tentar fazer o almoço. Surpresa para a gordinha. O que vai sair aqui, hein? Como que vão? Cebola! Não, velho! Cebola! Sous-titrage Société Radio-Canada Eu não estou comendo torrada, mas a gordinha come, então tem o que fazer. Sous-titrage Société Radio-Canada Galera, vocês viram qual foi a surpresinha que eu fiz para a gordinha? Eu acabei de acordar ela porque eu falei, agiliza, porque senão não dá para fazer a surpresa, não é mesmo? Ela vai vir. Tá bom, então? Vamos ver o que ela vai achar. Você fez o almoço! Olha só que cozinheiro, amor! Obrigada! Obrigada, amor! Que lindo! Será que está ruim? Provavelmente não. Brincadeira! Claro que tá! Vai chorar por quê? Porque é tão bom ter um marido que dá tanto carinho. O que é, amor? Chegou uma caixa aqui. É mesmo? O que deve ter dentro da caixa? Eu não faço a menor ideia, mas termina de comer e vamos abrir. Vamos! O nosso filho voltou! Voltou a câmera, galera! Aí! Vamos testar aqui, ver como é que está. A gordinha vai pegar a bateria e a gente vai testar agora, né? Sim. E vamos ver se ela está boa, o botãozinho e tudo mais. Tadá! Arrumou! Arrumaram a câmera. Galera, o botão está perfeito. A gente não sabe até quando, né? É, pois é. E se eu estar um... Vai ficar melhor? Por quê, galera? Todo mundo que tem essa câmera, a gente vê até reviews na internet. Todo mundo reclama desse botãozinho. E a gente se preocupa muito. Então, a nossa meta é começar a juntar um dinheiro do próprio canal para investir em outras câmeras, né? No papel, eles disseram que trocaram a parte de trás onde você abre para pôr a bateria nova. Totalmente. Está novo, deu para perceber. O que mais? Eles formataram a câmera, mudaram as configurações e limparam a câmera por dentro e por fora. Inclusive a lente. Nada. Pagamos zero. Está bom? Vai ficando mais um videozinho por aqui, né, gordinha? E se você não deixou o like, deixe. Porque tem gente que acaba esquecendo, né? A gente tem que dar aquela lembrança natural. E vocês têm sido demais, galera. Tanto no vídeo lá do regime, como eu disse aí no vídeo. E agora eu fui olhar o vídeo do aniversário da AB. Já passamos de 600 views. Vamos continuar mantendo nesses likes aí, que isso ajuda muito e nos anima demais a gravar mais para vocês. Vocês não têm noção de quando a gente vê assim os likes lá em cima, o quanto dá ânimo para continuar. E, gordinha, qual que é a hashtag para as pessoas colocarem nos comentários para quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag Marido Cooking. É, tem que ser uma boa hashtag para um cara que foi prendado, né? E, né, foi um bom almoço, não é verdade? Mais ou menos. Tô zoando, foi muito bom. Foi muito bom. Nham! Até o próximo vídeo! Tamo junto! Misturado! E tchau! Tchau!